Olá meus amigos, eu sou a professora Roberta Queiroz aqui do Grão Cursos Online da disciplina de Direito Civil e hoje como forma de dica a gente vai falar sobre os direitos de personalidade. Pessoal, o que acontece quando um direito de personalidade entra em conflito com a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão? Nós sabemos que não há hierarquia em relação a esses institutos e caso haja esse conflito nós devemos aplicar a técnica da ponderação, correto? Veja que a liberdade de imprensa aprioristicamente ela vai prevalecer, até porque nós estamos num momento que é até inerente a nossa democracia que é a não censura. Em relação a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, nós temos que ter razoabilidade, afinal de contas, dentro do direito de informar ou dever de informação, nós não podemos ter o abuso desse direito. Informar significa prestar informações verídicas ou verossímeis, tudo bem? E dentro da liberdade de expressão, nós também não podemos admitir o fenômeno do hate speech, que significa aquelas manifestações de ódio, aquelas manifestações sem razoabilidade, geralmente ligadas a questões religiosas, a questões raciais e as mais variadas situações que a gente tem principalmente hoje no âmbito das redes sociais e da internet. Ok? Então vem para o GRAM Cursos Online estudar um pouquinho de Direito Civil comigo e com a professora Raquel Bueno. A gente te espera aqui. Até lá! A gente te espera. A gente te espera. A gente te espera.